Queria ter você comigo agora Meu corpo necessita de amor Por isso aonde você estiver Volta depressa, eu dependo de você Você me dá carinho, você me dá amor Você foi a receita do doutor Me pega, me abraça, me aperta Vem fazer amor, vem curar a minha dor Você é o meu queijo ralado Faz parte do meu ser, meu bem querer Meu gemido de prazer Me pega, me abraça, me aperta Vem fazer amor Vem curar a minha dor Você é o meu queijo ralado Faz parte do meu ser, meu bem querer Meu gemido de prazer Queria ter você comigo agora Para aliviar a minha dor Meu corpo está carente e te precisa Meu corpo necessita de amor Por isso aonde você estiver Volta depressa, eu dependo de você Você me dá carinho, você me dá amor Você foi a receita do doutor Me pega, me abraça, me abraça, me aperta Vem fazer amor Vem curar a minha dor Você é o meu queijo ralado Faz parte do meu ser, meu bem querer Meu gemido de prazer Me pega, me abraça, me aperta Vem fazer amor Vem curar a minha dor Você é o meu queijo ralado Faz parte do meu ser, meu bem querer Meu gemido de prazer Me pega, me abraça, me aperta Vem fazer amor Vem curar a minha dor Você é o meu queijo ralado Faz parte do meu ser, meu bem querer Faz parte do meu ser, meu bem querer Me pega, me abraça, me aperta Vem fazer amor Vem curar a minha dor Você é o meu queijo ralado Faz parte do meu ser, meu bem querer Meu gemido de prazer Me pega, me abraça, me aperta Vem fazer amor Vem curar a minha dor Você é o meu queijo ralado Faz parte do meu ser, meu bem querer Faz parte do meu ser, meu bem querer Faz parte do meu ser, meu bem querer Faz parte do meu ser Obrigado.